E olha, a partir de hoje, quatro unidades básicas de saúde de Rio Preto passam a funcionar com horário ampliado. É que a Prefeitura aderiu ao programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, que incentiva a implantação do horário estendido. A Melissa Alcântara, ao vivo, traz os detalhes pra gente. Bom dia, Mel. Oi, André. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Gente, olha, a primeira unidade básica de saúde a implementar essa mudança é a UBS do Jaguaré. A partir de hoje, então, o horário de atendimento é das sete da manhã até as sete horas da noite. Ou seja, duas horas a mais de atendimento para a população. As outras mudanças vão ser implementadas aí de forma gradativa nas UBSs do Santo Antônio e também do Estoril. Nessas UBSs, o horário também vai ser das sete da manhã até as sete horas da noite. Já na unidade básica de saúde do solo sagrado, o horário já é hoje das sete da manhã até as oito horas da noite. Ou seja, ainda mais estendido para esse atendimento à população. Mas nessa unidade, Andréia, vai ser disponibilizada mais uma equipe para que esse atendimento seja realmente realizado de maneira efetiva, de maneira satisfatória. E essa mudança é justamente para atender aquelas pessoas que, por conta da correria e do dia a dia, não têm conseguido o acesso aos serviços de saúde. Então, elas vão ter esse tempinho a mais para cuidar da saúde e principalmente fazer aqueles exames preventivos. E essa situação, como você disse, já foi implementada pelo governo federal e nesse horário estendido vão ser oferecidos todos os serviços que são oferecidos hoje no horário tradicional. Voltamos com você. Bacana isso, hein, Mel? Importante mesmo, né? Muita gente não consegue mesmo estar indo em horário de trabalho, então isso vai ajudar muito, porque prevenção, a gente frisa muito isso aqui, né, Mel? Prevenção é sempre importante. Então, que bom. Obrigada pelas informações.